Amigos da Rede Hoje e TV Hoje, aquele abraço no alo TV Hoje Notícias. Vamos destacar nesta edição a pandemia em Minas Gerais em patrocínio. Primeiro vamos apresentar o avanço da doença em Minas Gerais. Depois você vai ver uma entrevista do médico Antônio Jorge, que foi deputado estadual, foi secretário de saúde de Minas Gerais, atuou no comitê de enfrentamento da Covid-19 no Ministério da Saúde, quando Luiz Henrique Mandetta comandou a pasta e ele vai falar do problema aqui em Minas, que é a subnotificação. Mas primeiro vamos então com os dados do coronavírus em patrocínio, inclusive valendo até esta quinta-feira, dia 28, e em Minas Gerais até esta quarta-feira, dia 27. O registro sem patrocínio até 10 horas do dia 28 de maio de 2020. Casos investigados, 382. Casos suspeitos, 3. Causos confirmados, 24. Casos curados, 22. Caso ativo, 1. 355 foram descartados. Óbitos investigados, 14. 1 suspeito, 1 confirmado e 12 descartados. Casos com síndrome gripal, 541. 27 em monitoramento e liberados de isolamento, 514. E em Minas Gerais até esta quarta-feira, dia 27. Minas Gerais registrou quase 500 novos casos de covid-19, que já está presente em mais de 400 municípios. O número total de infectados nesta quarta-feira superou a marca de 8 mil pessoas. 3.906 pacientes em recuperação e 3.865 já recuperados. 240 pessoas não resistiram às complicações do novo coronavírus. O governo começou a entregar os planos de estudos tutorados para os alunos da rede estadual que não têm acesso à internet. O material é a principal ferramenta para as atividades remotas dos estudantes. As apostilas mensais contêm orientações de estudo e atividades por ano de escolaridade. Os diretores de escolas fizeram um levantamento junto às famílias para identificar quem precisaria receber o material impresso. Algumas apostilas foram entregues em casa e outras nas escolas. Os PETs podem ser acessados pelo site do programa de ensino à distância ou no aplicativo Conexão Escola. Vamos ver agora a entrevista do médico Antônio Jorge. Ele foi deputado estadual, secretário de Estado da Saúde aqui em Minas, atuou no comitê de enfrentamento da covid-19 do Ministério da Saúde quando o Luiz Henrique Mandetta era o ministro. Em entrevista à TV Assembleia, o Antônio Jorge falou sobre a gestão da crise gerada pela pandemia e sob a subnotificação aqui em Minas. Também destacou os avanços da ciência e a possibilidade de novas ondas de contágio. Vamos conferir então essa entrevista à TV Assembleia. Deve haver sempre um esforço do ente estadual em gerar regramentos que possam ser utilizados de forma mais uniforme por todos. Mas o próprio regramento deve considerar que os momentos da epidemia e as realidades epidemiológicas são distintas. Então, uma realidade de medidas que pode ser aplicada ao triângulo em determinado momento não significa que seja idêntica à da zona da mata. Agora, se os dois tiverem a mesma realidade epidemiológica, mesmo a taxa de incidência, eles devem usar das mesmas armas. Então, cabe muito ao Estado favorecer esse tipo de alinhamento e criar essa metodologia que distingue as realidades. Independente do cenário financeiro, seja lá o que for, sempre haverá uma responsabilidade a maior do prefeito em fornecer os meios, buscar os recursos. Então, cabe aos municípios uma diligência muito grande. E essa ênfase também é que os municípios criem metodologias de governança para a crise, que sejam governanças apartadas da sua estrutura mais pesada, ordinária, a sua estrutura própria de governança, porque é uma excepcionalidade e nem sempre a estrutura consegue ser ágil o suficiente para dar respostas na crise. Eu e vários outros ex-deputados ou deputadas que participaram fazíamos parte de um grande comitê nacional e que dividimos tarefas, tarefas do cotidiano. Eu fiquei muito atrelado a tarefas da área assistencial, na montagem de mecanismos que a gente pudesse ter visão mais sensitária dos leitos, das taxas de ocupação, que são dados fundamentais para que a gente possa crescer a capacidade instalada ou reconhecer que ela tem ansiosidade de ajudar outra região. E foi uma passagem muito breve. Acho que deixei lá as minhas contribuições, os debates, todo dia, reunião pelo menos duas vezes ao dia, do comitê nacional. E eu e outras pessoas, anonimamente, contribuíram muito para esse esforço lá. Foi um trabalho muito grande. Eu não acho que existe uma ação propositada, dolosa. Eu acho que nós temos uma ineficiência na questão da testagem. Nós temos a segunda pior número de testes per capita do país. E quero insistir, nós não somos a segunda pior economia. Então, nós temos um potencial para fazer mais do que isso, com os recursos do próprio Estado. E isso afeta até porque nos coloca num conforto de uma situação que não é real. Nós estamos vizinhos de dois Estados com uma crise deflagrada e, muito provavelmente, nós vamos ter mais casos aqui. Então, precisamos de mais diligências. A transmissibilidade do Sars-CoV-2 é muito grande. Então, acomete muitas pessoas simultaneamente. Mesmo que só 4% ou 5% vão ter casos graves, pouco de muito é muito. Então, nós estamos falando de 5 milhões e meio de pessoas confirmadas em pouco mais de 4 meses. É um fenômeno singular. Não tivemos outra pandemia dessa dimensão. Então, eu digo isso para que essa visão simplista... Ah, mas 80% não vão ter nada. Deixa o povo circular. Vai ter mesmo. É só 5% que é grave. Mas 5% de milhões e milhões é uma mortalidade nunca vista. E quero insistir. As pessoas morrem não só pela gravidade da doença, mas quando colapsa o sistema de saúde, porque muita gente chega junto, morrem por desassistência, o que é dramático, é medieval. A gente pensar que a pessoa vai morrer porque não teve acesso ao oxigênio. Os territórios, eles têm momentos epidemiológicos distintos. Então, o fato de nós não estarmos ainda com o crescimento de casos, sem a gente ter condição de ter testado a nossa população, não significa que nós estamos isentos de risco. Que pode ser que na queda dos casos de São Paulo e a sua necessária e vital flexibilização, porque a vida tem que continuar acontecendo, o vírus circule mais numa população, no caso de São Paulo, que já vai ter grau de imunidade, mas circule também entre nós, que somos vizinhos, uma população que não tem grau de imunidade muito grande. Então, do ponto de vista lógico, é possível se pensar que nós tenhamos ainda um crescimento de casos em Minas Gerais a despeito da solução de São Paulo e Rio de Janeiro. Muita coisa vai mudar daqui para frente. Uma delas é a própria visão do sistema de saúde. Nós temos insistido muito e corretamente na priorização das atenções dos cuidados primários, mas estamos vendo que na agudeza de uma crise como essa, a gente depende muito da resposta hospitalar, do pronto atendimento. E aí a gente vai ter que avançar um pouco na concepção de que a saúde precisa ter também uma reserva estratégica para esses momentos de pico. A gente não pode esperar ter uma crise para ir comprar insumo para enfrentar a crise, que é o que está acontecendo no Brasil. Nós temos que ter uma reserva estratégica. A gente não paga bombeiro por incêndio que apaga. A gente paga imposto para ter o quartel do bombeiro ali. Pode passar um ano sem incêndio, mas eles estão lá nos dando segurança. A imunoglobulina G, específica do Sars-CoV-2, da doença da Covid, ela tem mostrado que é uma memória imunológica para não haver reinfecção. Em 5 milhões e meio de casos, existem meia dúzia de relatos de reinfecção, que na realidade confundem, nem sempre são relatos de reinfecção, são relatos de positividade ainda do vírus. Como o exame que identifica o vírus identifica o RNA do vírus, muitas vezes o indivíduo, um mês depois, ainda está expelindo restos de vírus e isso é detectado no exame. Mas não há nenhum relato claro de reinfecção, como não há também o relato de qual é o tempo dessa memória imunológica. Eu tive Covid, estou com PCR negativo, estou sem vírus e estou com IgG alta, estou imunizado. Não sabe também que esse componente imunológico, quanto tempo ele dura, até porque não tem ninguém que já tem um ano de doença. Isso tudo a pesquisa agora vai demonstrar. Em poucas semanas, o genoma inteiro já estava mapeado, já tinha teste específico. É uma coisa muito bonita a resposta da ciência. Lógico que há dificuldades de ordem econômica, no meio disso, há os interesses econômicos muito poderosos, mas a ciência respondeu e nunca o conhecimento transitou tão rapidamente, que nós estamos vivendo uma pandemia num momento novo também da área do conhecimento, da informação, de uma internet mais madura do que as crises anteriores. E as experiências foram compartilhadas muito rapidamente. Estão menos que cinco meses. Então, a ciência já provou muita coisa, provou que a cloroquina não tem eficiência científica, mas que está no arsenal terapeuta por decisão dos médicos. Ninguém está proibindo o médico de tomar cloroquina. Mostrou que o tratamento é fundamental manter a saturação de oxigênio. Então, o acesso ao oxigênio é vital para os casos moderados e graves. Mostrou que o uso do coagulante é fundamental para que a doença não avance. E mostrou o panorama epidemiológico como evidência, não é achismo, que a única medida que atrasa o agravamento da crise é o distanciamento social. As várias curvas dos vários países demonstram claramente que a adoção de medidas de quarentena mudou em duas semanas o comportamento e o número de casos e, com isso, permitiu ao sistema respirar e atender as pessoas. Muitas coisas nós só vamos responder com o tempo, daqui a um ano ou dois, e é preciso que as pessoas façam a sua... Muito obrigado a você que acompanhou mais uma postagem da rede hoje. Continue nos prestigiando, né? Para você fazer isso, basta que você inscreva-se no canal e também para você saber, sempre que tem uma novidade, uma notícia nova, uma postagem nova, basta você clicar o sininho que aí você vai receber a comunicação desta informação nova que está no ar. Eu agradeço a você e, olha, eu sugiro a você também que poste o nosso material, que replica esse material, porque você também ajuda o nosso canal. Em breve, vem aí muitas novidades aqui na rede hoje. Um abraço para você, muito obrigado e até o nosso próximo encontro. As suas lembranças merecem um lugar especial. Venha conhecer o Memorial Jardim dos IPs. Informações 3199-800. Acesse o nosso site www.mesmerism.com.br